Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, temos mais um confronto entre dois jovens aqui Agora a gente tem o Ian Duda de Brancas contra o Ariantari E vamos dar uma olhada nessa partida que aconteceu agora no Outbox Norway Chess 2020 Ian Duda de Brancas abre a partida com E4, peão do rei Ariantari responde com E5, temos cavalo em F3, cavalo C6 protegendo o peão E aqui bispo B5, abertura Rui Lopes A6 atacando o bispo, o bispo em A4 E agora o Ariantari vai para essa linha rara aqui com F5 É uma linha perigosa, cheia dos truques, bem tática Vamos ver como é que segue aqui D4, Ian Duda ataca o centro Temos E por D4 e E5 Ian Duda gambita um peão aí para ganhar espaço Agora fica dificultando o desenvolvimento do cavalo A partida seguiu com B5 atacando o bispo, o bispo B3 E aqui bispo B7 pelo Ariantari A Roque pelo Ian Duda, protegendo o rei, colocando a torre em jogo Cavalo em A5, esse lance ataca o bispo O rei para poder dar Roque, seria bom não ter esse bispo aqui Nessa diagonal, além de tudo esse lance libera o peão de C A partida seguiu com o cavalo por D4 O Ian Duda faz uma provocação aqui, aceita C5, C4 Será que o Ian Duda vai perder uma peça aqui? Bom, o Ariantari aceita o desafio Faz o lance C5 O peão de F5 está solto, o cavalo por F5 E agora C4 aprisionando o bispo aí do Ian Duda Será que tem salvação nessa posição? O Ian Duda segue aqui com o cavalo C3 Desenvolvendo o cavalo e Dama B6 foi jogado Rafael, para! Essa partida de capivara O cara pendura o bispo e o outro não captura Espera um pouco, não é bem assim pessoal, vamos lá O que está acontecendo aqui? Bom, o bispo realmente não tem fuga Mas se aqui o Ariantari tivesse capturado o bispo A C por B3, as brancas tem A por B3 Primeiro, as brancas já tem dois peões por uma peça Que já costuma ser bom O ideal são três peões em geral para dar uma compensação Mas dois está quase lá Se eu tiver uma vantagem dinâmica Pode ser que aí esteja valendo a pena E aqui tem reexposto, cavalo avançado Peças jogando Peça no canto das negras E atacada Então aqui as brancas tem uma dinâmica E tem compensação suficiente Pela diferença de uma peça por dois peões Mais toda essa compensação dinâmica Por exemplo, Dama B6 Cavalo D5 Poderia seguir dessa forma Atacando aqui a Dama Bispo por D5 Dama por D5 Atacando a torre Enfim, em algum momento as brancas vão conseguir Recuperar material ou ficar muito bem aí na posição A partida é por isso que ela seguiu aqui com cavalo C6 E cavalo C3 E Dama B6 simplesmente Temos cavalo D5 Atacando a Dama Bispo por D5 Dama por D5 Atacando agora a torre Parecida com a linha que a gente analisou agora há pouco Dama C6 Propondo aí a troca das damas Dama D4 Evitando as trocas E agora a Dama aqui em E6 Atacando o cavalo A Dama jogou aqui em E6 Rafael, por que não Bispo C5? Aqui um lance tão natural Parece tão forte esse lance Dama G4 Colocaria problemas na situação As pretas teriam aí dificuldades para defender Uma variante como essa Por isso, Dama E6 foi jogada aqui primeiro Com o tempo sobre o cavalo Agora a partida seguiu com o cavalo D6 Cheque Bispo por D6 E por D6 E agora o Ianduda está ameaçando aqui Capturar em G7 Então não está dando tempo aqui Para o Ariantarim capturar esse Bispo aí Ele não está com pressa também de capturar Porque o Bispo não foge Então a partida seguiu com o cavalo agora em F6 Protegendo aqui a defesa O peão de G7 Só que agora Tem um duplo aqui na posição Tem um duplo Não é um duplo tão fácil de ver Porque não é um duplo direto Mas é como se fosse um duplo Se você quiser dar pause aqui E tentar encontrar um forte lance para as brancas E eu vou explicar porque eu estou chamando ele de duplo Mas eu posso estar te confundindo Não é um duplo mesmo Mas é quase É como se fosse Na prática é um duplo Mas é mais sutil É mais complexo E eu espero que você tenha encontrado aqui O excelente lance Dama C3 Rafael que duplo que é esse Bom é que aqui está atacando em A5 E está ameaçando Torre 1 Então são duas ameaças muito sérias Por isso que eu chamei de duplo Não é atacando duas peças Mas são duas ameaças fortíssimas Aqui está atacando o cavalo E está ameaçando Torre 1 Que colocaria as pretas Realmente em muita dificuldade A partida seguiu com o Roque O Ariantari desesperado Tira o rei aí Da linha de tiroteio Dama por A5 E agora O Ariantari Não tem pressa de capturar o bispo Esse bispo não tem como fugir mesmo Portanto o cavalo G4 Foi jogado aqui E o que esse lance está fazendo? Tem algumas ideias aqui De cavalo por F2 Se torre por F2 Se a dama sair dessa diagonal A dama entra lá em 1 Então o cavalo aqui em G4 Bota pressão na posição Está tentando um contra-jogo A partida seguiu aqui Simplesmente com dama C3 Então Trazendo aí a dama de volta para o jogo A dama estava no canto Botando pressão em C4 Se preciso for Vai sacrificar Se essa dama sair daí Enfim Um bom lance aqui Dama C3 Temos torre de A em E8 E agora Bispo aqui em G5 Esse lance é importante demais Conectando as torres Está ameaçando o bispo E7 aqui Para cortar a conexão da dama e da torre A partida seguiu com C por B3 E agora Dama por B3 Olha só Forçando aqui Não tem como evitar agora a troca das damas A partida seguiu Tudo bem As pretas não precisam capturar Mas não dá para tirar a dama dessa diagonal também Está cravada agora a dama Então a partida seguiu com dama por B3 A por B3 Atacando o peão de A6 Temos torre 2 Aqui o Ariantari Vai tentando Com essa torre na sétima Pressão total aqui no ponto de F2 Aqui o Yanduda segue com F3 Colocando o peão em segurança Com o tempo sobre o cavalo Cavalo em F6 E agora a torre de F em C1 Protegendo o peão aqui de C2 A partida seguiu com H6 E nessa posição aqui O Yanduda começa uma sequência bem legal De simplificação para uma vitória Com o rei F1 primeiro Atacando a torre Depois de torre em F8 Simplesmente Bispo por F6 Capturando a peça E depois de G por F6 Torre 1 O lance de arremate E nessa posição o Ariantari Abandona aí a partida Foi bonito aqui Foi bem bonito o que o Yanduda fez aqui De jogar de uma forma simples E arrematar Aqui não tem mesmo o que fazer Trocar essas torres Vai para um final vencedor Para as brancas E se não trocar Aqui se essa torre não fizer nada Está caindo E se a torre voltasse Por exemplo aqui para E5 Dá para trocar as torres E depois capturar aqui em A6 Torre por E5 E torre por A6 E com certeza as brancas 2, 4, 6, 7 3 peões a mais Não vão ter problemas Em ganhar esse final Então o Yanduda fez a coisa certa Simplesmente arrematou Ali já estava com peões a mais E foi muito legal Vamos dar uma olhada aqui No relatório Do Chasse.go E depois a gente vai tentar entender Porque os dois jogaram muito bem Se a gente for olhar O Yanduda Não cometeu nenhuma imprecisão Nem nada Fez a partida altamente precisa 98,6 E o Ariantari Também não cometeu erros Mas foi mais impreciso 4 imprecisões E não fez todos Fez menos melhores lances Aqui do que o Yanduda Vamos ver onde é que ele perdeu a mão Vamos voltar aqui no tabuleiro Olha só Primeiro Depois de cavalo C3 Aqui Bom A gente viu a variante Com o peão toma bispo Acho que esse não foi o problema Foi um pouco mais pra frente Aqui o problema Eu acho que foi cavalo F6 Aqui nessa posição Cavalo em F6 Trouxe muitos problemas Porque aqui As pretas tentaram resolver O problema de G7 Nada mais natural Do que a gente pensar Aqui em cavalo F6 Mas levou aquele duplo Entre aspas Aquela ameaça dupla De Dama C3 Tem algum jeito De não levar esse duplo Tem As pretas conseguem Defender G7 E ao mesmo tempo De sair dessa Dessa coluna Não é um lance fácil De enxergar É um lance que a gente Os nossos dogmas Não permitem muitas vezes Enxergar Mas o melhor lance Seria rei F7 Eu digo isso Porque os nossos dogmas Falam pra não mexer o rei E tentar dar rock Então aqui realmente Foi seguindo os dogmas E não deu certo Aqui rei F7 Defende G7 E já se defende Aqui da cravada Então esse seria O melhor lance Aqui tem equilíbrio Na partida Por exemplo Dama C3 atacando o cavalo Poderia seguir com o cavalo C6 simplesmente E aí A4 Olha que legal Essa continuação Aí você fala assim Mas aqui as brancas Então vão perder Na verdade não Aqui o melhor lance Seria cavalo em F6 Agora Mas se tivesse capturado O bispo Olha que legal Essa análise Aí viria A por B5 E por conta da falta Do desenvolvimento Das peças Aqui as negras Tem problemas O cavalo estaria atacado Se jogasse um cavalo E5 Por exemplo Vem forte pressão Torre 1 Torre 1 Torre 8 E aí bispo F4 As pretas poderiam Tentar trocar peça Com dama C4 Dama por C4 Cavalo por C4 Torre por E8 Rei por E8 E aqui simplesmente C por B3 Esse cavalo atacado Não tem muitas opções Olha que legal Essa variante Olha o problema De não ter desenvolvido Aqui depois de cavalo B6 Por exemplo Torre por A6 E o cavalo Não tem mais casa Se jogar cavalo D5 Por exemplo Aí já vem B6 Bonito Bonito essa variante As brancas estão Completamente ganhas Então para não acontecer isso Depois de A4 Para as pretas Continuarem com equilíbrio Elas não deveriam Capturar o bispo E deveriam seguir desenvolvendo Com o cavalo F6 Para acabar com esses problemas E aí poderia seguir Normalmente aqui Com o bispo A2 A torre de H8 E o jogo vai embora Com chances aí Para os dois lados Legal demais Tem uma melhoria Tem uma melhoria aí agora Em termos aí De abertura Quem quiser jogar Essa abertura Essa linha aqui Ela garante a igualdade Para os dois jogadores Bacana demais Foi isso que faltou Para o Tari Ele foi para aquela Abertura com F5 Que é bastante complicada O que ele não contava É que o Ian Duda Estava com os estudos Em dia também Foi para esse gambito Aqui o Tari Realmente foi para uma ideia Fantástica de jogar C5 e C4 Mas ele não contava Com esse preparo Do Ian Duda aqui Eu não sei se foi preparo Ou se ele foi vendo Tudo isso no tabuleiro Mas foi maravilhoso Isso daqui Vamos ver mais uma vez Deixou a peça lá Mas não dava tempo Nunca Das pretas capturarem Depois de cavalo F6 O sério castigo Depois de dama C3 Aqui Teve que dar rock E aí as brancas Estão na frente As brancas estão na frente E aqui foi questão De trocar peça Simplificar tudo Para um final Olha só Torre C1 defendendo Rei F1 O início da manobra Decisiva Bispo por F6 E Torre C1 Simples e efetivo Garantindo aí Mais uma vitória Beleza pessoal É isso Espero que vocês tenham gostado Dessa partida Muito obrigado Pela sua audiência Um grande abraço Para todos vocês E até a próxima Valeu